Nossa capital, Salvador, recebeu investimentos do governo do estado em transporte urbano como jamais havia acontecido em toda a sua história. Obras estruturantes foram implantadas numa sequência sem pausa e sem descanso. Intervenções que agora serão integradas com mais um projeto fora da curva, o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos do Subúrbio. Só como referência da extensão e abrangência das intervenções, nos últimos anos, o governo do estado da Bahia vem gerenciando investimentos de mais de 12 bilhões de reais na melhoria do trânsito na capital e região metropolitana. Como obra emblemática de uma Bahia que toma rumo, entra em cena o metrô de Salvador. Obra esperada por 12 anos só andou quando o governo do estado chamou para si a responsabilidade de realizar. De metrô, o governo do estado transportou Salvador para um novo tempo em mobilidade. Mas agora a cidade vai dar outro grande salto em sua estrutura de transporte público e logístico. Vem aí o VLT do tipo monotrilho elevado, para atender a uma região periférica de 22 bairros, com uma população de 600 mil habitantes. Interessante é que o projeto inclui integração com as demais soluções em metrô, sistemas de ônibus urbano e metropolitano, além de outros eixos do veículo sobre trilho. O VLT vem com a responsabilidade de substituir o trem de subúrbio, que já teve uma função importante, mas foi ultrapassado pelo tempo. Trata-se de um sistema de veículos leves sobre trilho, VLT, do tipo monotrilho elevado. Com cerca de 20 quilômetros de extensão, transportando mais de 150 mil pessoas ao dia, o projeto do VLT do subúrbio estabelece uma nova realidade na região. Seu trajeto, veja só, inclui 22 estações, ligando a região do comércio até a ilha de São João, no município de Simões Filho. Passando por dois municípios, o VLT é considerado um modal metropolitano. Acompanhe. Simultaneamente, será feito um trecho complementar, da região de São Joaquim até o acesso norte, somando mais quatro estações, sempre integrado ao metrô e a malha rodoviária de ônibus. A velocidade máxima vai alcançar os 90 quilômetros por hora, fazendo todo o percurso em apenas 45 minutos. Com um investimento impressionante de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o projeto do VLT vai facilitar a vida de milhares de pessoas. As obras serão realizadas pelo consórcio Sky Rail, vencedor no modelo de parceria público-privada, e devem durar cerca de 24 meses. Lá vai o velho trinzinho. Suas antigas estações agora vão oferecer serviços públicos. Lá vem o VLT. Um projeto novo, moderno, eficiente. Ligeirinho assim, o governo trabalha e Salvador avança, entrando nos trilhos em mobilidade urbana, acelerando em qualidade de vida. E o trabalho não para. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.